Um dos suspeitos de matar um motorista de aplicativo no Jardim dos IPs no ano de 2018 morreu em confronto com a polícia. Quem vai trazer os detalhes desse caso aqui, o Tenente Marcos Alex vai trazer as informações pra gente aqui. Tenente, boa tarde. Desculpa a minha indiscrição, né? Qual a sua ligação com o Castanheira do COD? A ligação é só amizade mesmo dentro da polícia militar. Apesar de ter o mesmo sobrenome, né? O Capitão Castanheira e o Tenente Castanheira, hoje da CPE de Aparecida. Parabéns, senhor, do trabalho. Pensei que fossem parentes. Mas conta pra gente como é que se deu esse caso aí, Tenente. As equipes de CPE receberam a informação através do Disse Denúncia. Aí é o que a gente exalta a participação da população. Foi feita a denúncia através do Disse Denúncia da CPE Aparecida, né? É só frisar um número aqui, que o pessoal que souber de alguma ação criminosa é o 99972-3257. 99972-3257. As equipes de CPE receberam essas informações de um indivíduo, né? Com vários antecedentes criminais que efetuava disparos de arma de fogo na região de Aparecida de Goiânia. E estavam acontecendo algumas movimentações estranhas, possivelmente tráfico de droga nessa residência que o mesmo ocupava. As equipes deslocaram até o local onde foi feito o adentramento. E durante esse adentramento, o indivíduo começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a equipe. Foi neutralizada essa ação dele. Posteriormente, ele foi identificado, né? Através de alguns documentos que estavam na residência e foram constatados alguns antecedentes criminais. Aí vale ressaltar, igual você falou no começo aí da reportagem, um indivíduo de alta periculosidade, inclusive no ano de 2018, seifou a vida de um pai de família, trabalhador, né? De um motorista de aplicativo, onde foi usado requintes de crueldade. Teve já um outro homicídio dentro do sistema prisional e tem passagem por roubo, né? Que é o 57 do Código Penal. E, além de estar faccionada a uma quadrilha aí da região de Aparecida de Goiânia, que foi levantada depois disso, através do serviço de inteligência. Agora, Tenente, esse caso, então, mostra a importância, né? Esse camarada que ele aparece, ele, o que morreu, é qual deles que aparece na foto ali, Tenente? Ele não é estranho, já entrevistei esse camarada. Quais foram os crimes que ele envolveu? Esse indivíduo aí, ele já tem um latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte, que foi onde ele seifou a vida de um pai de família, igual eu relatei anteriormente, de um Uber, ali na região do Jardim dos Ipês, em Aparecida de Goiânia, onde ele, depois de desferir várias pedradas na cabeça do Uber, ainda passou o veículo em cima da vítima. Posteriormente, ele já preso dentro do sistema prisional, ele cometeu um homicídio lá no sistema prisional, tem duas passagens por roubo e tem um tráfico de droga também. Olha, você viu, inclusive, enquanto o Tenente estava falando, estava aparecendo ali prints de conversas, gente. Claro que quem manda nem precisa se identificar, a gente não identifica, a polícia não identifica ninguém. Mas olha, é importante, está vendo aí, a pessoa passou todos os detalhes, onde estava, foto onde estava a pessoa, aquela coisa toda. Isso facilita o trabalho da polícia, né, Tenente? Com certeza, Dolores. A gente vem trabalhando muito nessa linha aí também. Qualquer cidadão que vê, qualquer atitude suspeita, movimentação estranha, na rua do seu setor ou em qualquer local, está aí. Os diz que denúncia da polícia militar, entendeu? Das unidades especializadas em geral, que as equipes de CPE, principalmente na região de Aparecida, Senador Canedo, Nova Fátima, Bela Vista, as equipes vão averiguar, vai ser acompanhada aí, que tipo de crime que está cometido ali, que está sendo cometido ali, né? O WhatsApp da CPE Aparecida, esse aí é o 999-72-3257, tem lá também no Instagram, né, que é cpeaparecida.oficial, tem lá o direct, você pode mandar informações para os policiais. Tenente, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, bom final de semana.